O Big Brother Brasil 22 começa oficialmente na próxima segunda-feira, 17 de janeiro. Os fãs do programa estão na expectativa para conhecer os participantes do reality. No entanto, essa ansiedade tem data para acabar. Na quarta-feira, 12, durante o intervalo da novela Quanto Mais Vida Melhor, Tadeu Schmidt anunciou quando a tão esperada lista será divulgada. O apresentador afirmou que os nomes dos participantes serão revelados durante o Big Day, que acontece na sexta-feira, 14, durante a programação da emissora. Mas calma, não precisa ficar o dia todo grudado na frente da TV. A Globo divulgou que os anúncios terão início a partir da exibição da novela O Cravo e a Rosa, que começa a partir das 2h30 da tarde. Antes do elenco de participantes, foi divulgado quem estará apresentando o programa diariamente e os quadros na televisão e na internet. Confira a lista! Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 22. Ana Clara, apresentadora do BBB A Eliminação, no Multishow e da Rede BBB Fora da Casa. Rafa Kalimann, apresentadora do Bate-Papo BBB. Hudson Vitor, apresentador do Parada BBB. Paulo Vieira, apresentador do Big Terapia. E Dani Calabresa, atendente do Cate BBB. Quais são as apostas para o BBB 22? Conta pra gente nos comentários e fica ligado no site da Rádio Jornal, porque lá está tendo a cobertura completa do reality. Tchau! Tchau! Obrigado.